Se por acaso eu chorar, não é pra te chatear Só quero desabafar a dor de uma ilusão De quem dei tanta alegria, quem já fez feliz um dia Hoje canto em poesia, toda sua ingratidão Dizem que o homem não chora, isso depende da hora Quando se ver ele demora, a sua grande paixão A gente tenta esconder, mas sente o peito doer E quando para de chorar, corre pra mesa de um bar Tentando desabafar sua triste solidão E a noite num desespero, se abraça com o travesseiro Beijando e sentindo o cheiro que ela deixou no colchão Dizem que o homem não chora, isso depende da hora Quando se ver ele demora, a sua grande paixão A gente tenta esconder, mas sente o peito doer E quando para de chorar, corre pra mesa de um bar Tentando desabafar